Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um ponto de tensão de forma fácil, com controle de produto, evitando que o gel escorra todo para a área da cutícula. Aqui embaixo na descrição do vídeo, eu também vou deixar o link da minha loja de produtos para alongamento e a lista completa de materiais para quem quiser fazer o download. Então, se esse vídeo vai te ajudar de alguma forma, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, deixa o joinha e vamos lá. Bom meninas, aqui com a unha dela, eu já alonguei até a pré-curvatura e agora a gente já vai fazer o ponto de tensão e vou mostrar para vocês como fazer de uma forma fácil, sem deixar que o gel fique escorrendo todo para a área da cutícula. Eu vou estar usando o meu gel Classic Cover da Vole. Ele é um gel mais maleável, não é um gel tão consistente. Então, eu vou estar mostrando para vocês que estão acostumadas a trabalhar com o gel mais maleável assim, para evitar que ele escorra todo para a área da cutícula. Então, primeiramente, eu vou mostrar para vocês uma das formas que é feito o ponto de tensão, né? Que eu pego uma bolinha de gel e venho trabalhando, né? Essa é a forma mais comum que a gente vê por aí. Você trabalha toda a unha, primeiramente na área da cutícula e depois a gente vem descendo com o gel. Só que o que acontece nesses casos, né? Geralmente, se você utilizar muito produto, o que vai acontecer é que o gel vai começar a escorrer todo aqui na área da cutícula, ó, ele já começa a escorrer, antes de você terminar de fazer toda a sua unha. Então, você tem que trabalhar com bastante agilidade e para quem está começando, fica um pouco mais difícil. Essa é a forma mais comum que a gente vê de ponto de tensão. Então, caso você utilize muito gel aqui na área da cutícula, o que ocorre, geralmente, é que quando a gente chegar no final dessa unha, esse gel já escorreu todo aqui na área da cutícula dela. Geralmente, depende também da marca de gel que você está utilizando e tudo mais. Então, agora, eu vou mostrar uma forma que você pode fazer para evitar que isso aconteça. Vou retirar esse produto aqui. Pronto. Agora, o segundo jeito que a gente pode fazer vai ser dessa forma. Eu vou vir com uma bolinha de gel. Pode ser a quantidade que você costuma utilizar para o ponto de tensão. Ó, eu vou distribuir aqui no meio da unha e eu vou vir trabalhando. Mas, o que eu vou fazer é não trabalhar toda a área da cutícula. Vou pegar somente o centro da unha. Vou arrumar o gel aqui no centro. Estou pegando somente o meio da unha, né? Porque caso esse gel venha a escorrer para os lados, ali ainda tem um bom espaço até chegar à área da cutícula. Então, você não precisa fazer com tanta pressa assim. Então, você trabalha aqui primeiro o meio da unha. E aí, preenchi aqui. Não cheguei muito perto da área da cutícula. Como vocês podem ver, tem um bom espaço aqui ainda. Só estou com o meio da minha unha preenchida. Agora, só vou o espaço aqui nas laterais e na área da cutícula. Aí, o que eu vou estar fazendo é vir com o pincel mais fino. Vou pegar um pouquinho de produto. Ó, assim mais ou menos. E eu vou vir preenchendo aqui, ó. Só vou com o pincel fininho aonde eu não preenchi anteriormente. Só vou fazendo esse movimento aqui. Como ele é um pincel fininho, ele não chega a mexer tanto nessa unha, né? Que nem o outro pincel. Então, a gente consegue ir preenchendo tranquilamente. Agora, do outro lado, da mesma forma. Como eu já vi que aqui na ponta já tá com mais de aúl, eu já vou trabalhar aqui primeiro. Vou preenchendo também. Porque nesses cantinhos aqui não precisa que fique aquele aquela quantidade enorme de gel. Por isso que eu posso vir com o pincel e preenchendo esses espacinhos. E também, depois, eu não vou ter problema, né? Muito trabalho pra fazer o lixamento. E, ó. Nosso ponto de tensão tá pronto. Sem o gel ter escorrido para a cutícula, ó. tá certinho. Na hora de fazer o lixamento aqui, você não vai ter problema também. Não tem muito produto, a quantidade de produto suficiente. Aqui no meu ápice, eu posso vir com mais uma bolinha de gel. Uma quantidade bem pequena mesmo, só pra gente fazer o ápice dessa unha aqui. E ela não ficar sem sem estrutura, né? Você pode pedir pra ela virar um pouquinho, que é comum a gente pedir, pra que o gel nivele. Vira. E peço pra ela mandar pra cabine por 10 segundos. Aí, saindo da cabine, o que eu faço é pinçar esse gel pra gente reforçar a curvatura. Aí, terminei de pinçar. Vou colocar a presilha na ponta. Aperto e volto lá pra cabine por dois minutos. Aí, prontinho. Terminou de curar, eu vou tirar a presilha. E, ó, como vocês podem ver como ficou a nossa unha. Quando a gente faz um bom controle de produto, assim, eu não tenho quase nada pra lixar, né? Como vocês podem ver, somente as barriguinhas aqui da unha mesmo. Quando o gel dá uma escorridinha pro lado. Questão de... De um acabamento fino aqui, a gente consegue finalizar essa unha. Então, agora, a gente pode fazer o lixamento. Eu fiz um vídeo de acabamento recentemente aqui no canal, então, eu só vou passar as etapas do lixamento aqui pra vocês. e aí Amém. 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 Aí, meninas. Prontinho. Enxamento finalizado. Agora, se você quiser cutilar, esse é o momento. Aí, prontinho. Agora, a gente pode finalizar com o top coat. E aí, prontinho. Passei o top coat e mando pra cabine por 60 segundos. Aí, prontinho. Saindo da cabine, finalizo com o olhinho. E tá finalizada a nossa unha, minhas. Olha como ficou o nosso ponto de tensão. Com um ápice não muito alto. Uma unha que fica bem próxima do natural. Pra não ficar aquele monte de produto assim, eu particularmente não gosto. Então, vocês viram, né, como fica bem mais prático da gente fazer o lixamento. Não leva muito tempo pra quando você controla bem o produto. Ele já fica praticamente nivelado. Então, um acabamento fino e você finaliza essa unha. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenha ajudado vocês de alguma forma. Se tiver restado alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu posso estar respondendo. Deixe também uma sugestão de vídeo que você quer ver aqui no canal. Deixe um joinha pra ajudar o canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.